Nuno Governo da Coisa Oralista nessa nomeação política. Se ela considera jornalista Sira Nebesai, uma média ofícia e uma instituição-governo nessa nomeação política, não é o mandato. Nuno Governo da Coisa Oralista nessa nomeação política, não é o mandato. Nuno Governo da Coisa Oralista nessa nomeação política, não é o mandato.